Determinação. Como você pode ser uma pessoa mais determinada? Agora, como você pode adquirir a determinação daquelas pessoas que você vê que parece que nada as detém? Vamos entender primeiro o que é determinação e o que não é determinação. Não confunda determinação com teimosia, com loucura. Eu me lembro de uma pessoa que se apaixonou por uma celebridade. E ela queria, de todas as formas, que aquela celebridade viesse a saber da sua existência. Só que esta celebridade não apenas não a conhecia, nem sabia que ela existia, como estava em outro país e falava outro idioma. Ela se apaixonou, esta pessoa se apaixonou, por esta celebridade, como costuma acontecer com fãs que se apaixonam pelo trabalho da celebridade, se apaixonam pela beleza, pelo trabalho, pelos personagens ou pelo personagem que a celebridade normalmente encarna, porque é o seu trabalho. Então, esta pessoa passou a escrever cartas e chegou na igreja dizendo, olha, por favor, abri um, como se fosse um álbum de recortes de revistas e fotos da celebridade e declarações de amor e dizendo, olha, ore por mim porque eu queria conhecer essa pessoa, queria que essa pessoa soubesse que eu existo e respondesse as minhas cartas. E aí você diz assim, ah, com certeza uma pessoa maluca, pior que não, não era maluca, não era uma pessoa maluca, era uma pessoa que tinha uma vida normal, mas neste ponto ela tinha sim perdido todo o bom senso. Mas ela insistiu nisso, eu nem sei no que deu isso, com certeza ela não conseguiu o que ela queria, porque não era determinação, era teimosia, era loucura, era devaneio da mente. Então, quando a gente fala em determinação, a gente está falando de uma coisa que tem um propósito bom, tem um propósito correto, justo, um propósito alcançável, às vezes você pode até estar perseguindo o impossível, como muitos inventores, criadores, realizadores, às vezes iniciam uma caminhada em busca de algo aparentemente ou até mesmo para todos os que já tentaram, impossível. Mas se ele ou ela está perseguindo aquilo, não é simplesmente uma determinação baseada no ar. Se ela acredita que é possível é porque ela tem alguma informação, ela tem alguma base para focar aquela busca, o seu empenho. Então, se você perguntar a qualquer inventor, qualquer criador que realizou o supostamente impossível, você vai ver que desde o início ele sabia que aquilo era possível ser feito com dados determinados recursos, empenho e investimento e etc. Então ele tinha convicção, tinha uma informação que os outros não tinham, tinha talvez uma fé que os outros não tinham. Então, a determinação, ela não é um capricho da mente, a determinação não é uma fantasia, a determinação é a busca de um objetivo válido, um objetivo justo, algo que você sabe que é certo e que você, com a determinada perseverança que precisa colocar, você pode conquistar aquilo. Então, muito bem, tendo definido a diferença de determinação e teimosia e loucura, o que você pode fazer para ser uma pessoa mais determinada? Ora, nós podemos falar muitas coisas sobre a determinação, porém a principal que você precisa praticar e que vai te ajudar a praticar todas as outras qualidades é você seguir a despeito dos seus sentimentos. A pessoa determinada, ela não espera sentir vontade de fazer nada. Ela não espera sentir uma empolgação, uma vontade de fazer o trabalho que tem que ser feito. Ela só foca no que tem que ser feito e ela ignora os seus sentimentos. Eu me lembro que eu conversei com uma maratonista uma vez e ela corria todos os dias quase 40 quilômetros. Ela acordava de manhã e o seu treino envolvia correr 40 quilômetros todos os dias. Se eu não me engano, seis dias na semana. E eu perguntei para ela assim, mas vem cá. Com certeza houve dias assim, frios, chuvosos, dias que você não acordou disposta. E aí, mas como é que você fazia para correr 40 quilômetros nesses dias assim? E ela disse, olha, eu aprendi, o meu treinador me ensinou que eu tenho que dar uma ordem para a minha mente. Eu dou uma ordem para a minha mente. Se eu acordo disposta, cansada, o tempo chuvoso ou o que for, eu tenho que dar uma ordem para a minha mente dizer, levanta, coloca os tênis, a roupa, sai e vai correr. Ela disse, eu aprendi que eu tenho que dar esta ordem para a minha mente e obedecer. Só isso. E quando eu já estou com o pé na estrada, eu já estou correndo, eu esqueço que eu não estava com vontade, eu esqueço que eu estava com frio. Então veja, ela aprendeu a guiar a sua própria vida pela sua mente, pela sua crença, pela ordem que ela dava a si mesma. Vai e faça isso. Ela não esperava sentir, hoje eu estou sem vontade, hoje eu não vou correr não, amanhã eu corro, amanhã eu corro 80. Impossível. Aí é que ela não ia correr mesmo. Se hoje ela não correu 40, amanhã ela não vai correr 80. Não tenha dúvida com respeito a isso. Esse é o problema das pessoas sem determinação. Elas ficam confundindo determinação com sensação. A pessoa determinada, ela não sente necessariamente todo o tempo vontade de fazer aquilo que ela tem que fazer. Não. Muitas vezes os seus sentimentos vão ser contra você. Você tem que pedir perdão. Você acha que você vai sentir vontade de pedir perdão? Você acredita que alguém que pediu perdão a alguém, um dia acordou e dizia, olha que vontade que eu estou de pedir perdão para aquela pessoa que eu magoei. Não. Você não vai sentir vontade. Você vai relutar. Até o momento de abrir a boca e falar, me perdoe, você vai ter um conflito dentro de você. Mas se você está determinado a se livrar desse problema entre você e o seu amigo ou parente, ou seja quem for, quem você magoou, então você vai fazer o que tem que ser feito independente do que você sente. Você vai e pede perdão. Acabou. Você fica corado por um minuto, dois minutos, mas depois você se livra daquele mau sentimento. Então, assim é a pessoa determinada. Ela faz o que tem que ser feito independente do que ela sente. É preciso que você aprenda a dominar as suas emoções. Emoções de vergonha. Vergonha é uma emoção. Timidez é uma emoção. Preguiça é uma emoção. Irritação, raiva, tristeza. Tudo isso são emoções que travam você, que falam para você, não adianta, você não vai conseguir. Você já tentou tantas vezes, não deu certo, por que vai dar agora? Você pensa essas dúvidas, esses sentimentos que só existem na sua cabeça. Se você der vazão a isso, então você faz o contrário de uma pessoa determinada. Para ser determinado, aprenda. Você não precisa obedecer às suas emoções. Suas emoções são como distrações. Elas ficam tentando chamar a sua atenção. Olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Mas você pode ser cego e surdo a elas e simplesmente fazer o que você sabe que tem que ser feito. Então fixe o seu objetivo, um objetivo justo, digno, válido, algo que vai trazer proveito para você, algo que você tem todas as convicções, que é realizável. Pense no que você precisa fazer e faça, quer você sinta vontade ou não. Assim, você vai ser uma pessoa determinada e vai ter muito mais sucesso naquilo que você coloca a mão para fazer. Que bom que você esteve aqui com a gente durante toda essa programação. Daqui a pouquinho tem um café, é o último momento. Eu creio que com certeza Deus vai fazer de alguma forma uma obra especial na sua vida. Você, por favor, grave um vídeo pequeno, poste no teu Instagram. Fale algo, ou o que você viu aqui, o que você sentiu aqui, para que as outras pessoas possam ser ajudadas também. Você pode estar seguindo a gente no nosso Instagram, Refúgio Ninho da Graia, que vai ser um prazer incrível poder estar tendo você lá como nosso seguidor. Você possa repartir esse conhecimento com as pessoas que vão te acompanhar durante a vida. Muito obrigado por você dar essa oportunidade para Deus fazer alguma coisa em sua vida. Eu me sinto, assim, lisonjeado, privilegiado por ter você aqui no Refúgio Ninho da Graia. Seja bem-vindo às próximas vezes, com certeza. Eu te espero aqui de novo. Espero algum parente teu, para que Deus possa fazer um trabalho especial na tua e na vida de quem você ama. Tudo certo? Muito obrigado. Despeço aqui. E no nome de toda a nossa equipe, de todas as pessoas que trabalham, eu venho aqui dizer muito obrigado. Fique com Deus e que Ele te abençoe poderosamente. E no nome de toda a nossa equipe, de todas as pessoas que trabalham, Obrigado.